Já é dia Coração, meu amor, dormiu aqui Está ficando interessante, pois tá sério esse romance É melhor eu assumir Que eu já tô amarrado, estou apaixonado Vem morar comigo Minha cama é de solteiro Não tem outro jeito, é dormir agarradinho Que eu já tô amarrado, estou apaixonado Vem morar comigo Minha cama é de solteiro Não tem outro jeito, é dormir agarradinho Suas roupas pelo chão, bate forte o coração Meu amor, dormiu aqui Está ficando interessante, pois tá sério esse romance É melhor eu assumir Que eu já tô amarrado, estou apaixonado Vem morar comigo Minha cama é de solteiro Não tem outro jeito, é dormir agarradinho Tira o pé do chão, vai E eu já tô amarrado, vai E eu já tô amarrado, estou apaixonado Vem morar comigo Minha cama é de solteiro Não tem outro jeito, é dormir agarradinho Vai Dormir na cama de solteiro É bom, de solteiro Dormir na cama de solteiro É bom, de solteiro É bom, de solteiro Dormir na cama de solteiro É bom, de solteiro É bom, de solteiro Dormir na cama de solteiro É bom, de solteiro É bom, de solteiro Amém